Chorando Chorando A recortação Vai estar pra sempre onde vou Dança a salvar Col Raven – com o olhar O Modo mais pra terem fola Embora estarei Não lembro a atenção Onde há um instante Vou ir Eti인을 Música A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança de riso e dor, melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança só no mar, clavarei no olhar O amor faz perder e encontrar O amor estarei, não lembra a missão Um dia, um instante, porém Música A recordação vai estar com ele aonde for Música A recordação vai estar com ele aonde for Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.